Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu fiquei muito animada pra gravar e eu tô muito animada também já. Já tô aqui em Curitiba, né, como vocês viram aí no título, mas por que que eu vim pra cá? Tipo, nada verde, nada, sem sentido. Gente, meu pai veio a trabalho pra cá, só que tipo, daí eu vim pra ficar aqui na casa da minha prima, eu tô aqui na casa da minha prima. Daí eu e meu pai tamo dormindo aqui, na casa dela, na casa do meu tio, né, porque minha filha mora com o meu tio. E eu vou ficar aqui na casa dela durante alguns dias, não sei, acho que vai ser até sexta. Enfim, não sei ainda, tipo, a quantidade certinha, porque vai depender do trabalho do meu pai. Mas é só isso mesmo, e antes que também alguém pergunte, assim como Florianópolis, que é lá em Santa Catarina... Assim como Florianópolis, que é lá em Santa Catarina, Curitiba também já tem bastante coisa aberta. Tá em bandeira laranja, que depois eu peço pra essa velha, sabe pra vocês que é isso, né, que eu não sei direito, mas tipo, já pode sair, sabe? Mas enfim, só vim pra cá mesmo pra acompanhar meu pai, pra ele não vir lá de Araranguá até Curitiba sozinho na estrada, porque são seis horas. Então eu vim com ele. Daí eu fiz esse vídeo pra arrumar as malas mesmo, porque eu gosto muito de arrumar a mala, não sei se vocês perceberam. Vocês vão perceber, mas é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Manda esse vídeo pra três amigas, pra que elas venham conhecer o meu canal, e assim a gente chegar mais rápido, aos 70 mil inscritos. Segue lá no Instagram pra acompanhar um pouquinho da viagem. E é isso, se vocês quiserem vlog, comentem aqui embaixo, que eu acabei de acordar e a gente acabou de chegar praticamente. A gente chegou hoje de madrugada, então só deu tempo de dormir e acordar mesmo. Então é isso, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que vão ser essas. Eu preferi já deixar separado e, tipo, já trazer aqui direto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu demoro muito pra selecionar minhas roupas, porque eu penso, tipo, em foto e tudo mais. Mas eu vou mostrar detalhadamente cada uma pra vocês. Aqui a gente tem um look, que é uma calça preta. Esse cinto aqui, junto com esse crop de moletom. Esse crop de moletom tem esse trequinho aqui, que eu acho que combina, entendeu? Tudo a ver. Aqui é o mesmo look que eu usei sexta-feira. Quem viu os meus stories viu, quem não viu vai ficar sem ver. Tô brincando, me segue lá no Instagram pra não perder mais nada. E são duas blusinhas de pelo. Essa daqui é, tipo, bem colada em mim e daí, tipo, me aquece. Essa aqui também é de pelinho, só que ela é maior zona, sabe? Daí ela vai por cima dessa pra também me aquecer. Aqui é uma calça jeans. Essa aqui é outra calça jeans. As duas são mam jeans, sabe? Aquelas mais largas. Mas essa daqui não tem rasgo e, tipo, não é tão larga quanto essa. E essa aqui tem rasgo e é mais larga. Então aqui é um look. Daí essa calça aqui, ela vai com todos esses looks aqui. Aqui tem esse moletom, que ele é todo de pelo. E ele é bem grande, só que eu não usei ele. Mas eu quero usar, porque lá em Curitiba é muito frio, né? Tipo, mais frio que a quinta da Catarina. Tipo, Paraná é mais frio que a quinta da Catarina. Porque, enfim, a gente sobe toda a serra. Daí eu vou usar lá. E esse aqui também é, tipo, é um casacão bem comprido. Eu esqueci o nome agora, enfim. Mas é bem bonito. Aqui também é um crop de moletomzinho, que eu pensei em usar por baixo desse, junto com essa. E lá é uma jaqueta jeans, porque não pode faltar jaqueta jeans. Aqui eu tenho mais três peças, que seriam blusas básicas, tá ligado? Tipo, essa daqui é bem basiquinha. E essa aqui também é bem basiquinha, bem do estilo. E mais esse moletom aqui, que eu não posso viajar mais sem ele, porque ele é meu novo xodó, né? Quem me acompanha aqui no YouTube mesmo já sabe porque eu apareço com ele em quase todos os vídeos. Pijama, eu vou levar aquele ali, ó. Que aquela lá é a parte de cima. Essa daqui é a parte de baixo. Já separei dois calçados, que vão de certeza, mas eu ainda tenho que pegar mais. Esse chinelo aqui também vai, tá? De certeza. Muitos dos meus calçados estão lá na área de serviço, né? Porque daí eu uso e não entro mais em casa com eles. Obviamente eu vou levar um tênis assim da Havan, só que o preto. Não vou levar tanto calçado, mas enfim. Bolsas eu vou levar essa daqui, ó. E essa aqui. Lado e-girl, lado soft girl. Ai, gente, eu sou bem assim. Tipo, pra namorar comigo tem que entender que é e-girl, soft girl misturado, entendeu? Maquiagem são essas que vocês já viram. E agora eu tenho que botar tudo na mala. Eis o propósito do vídeo. Mas eu ainda tenho que escolher algumas bijuterias. Então eu vou ali. E agora eu vou lá. E agora eu vou lá. E agora eu vou lá. Ó, separei as joinhas que eu quero levar, não são tantas. Vou botar tudo nesse saquinho. 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 Só falta alcinhas, meias, sutiãs e as máscaras. Música Então esse foi o vídeo. Espero muitos tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificações pra sempre que eu enviar um vídeo pro YouTube, o YouTube te notificar e você vir direto conferir. Me segue lá no Instagram, que é esse aqui que se aparece aí na tela. E as minhas outras redes sociais eu sempre deixo na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até mais.